Carros pela cidade Correndo contra o tempo Distantes num vazio Atormentados pelos males De uma era torrenta e sem alívio E eu anseio Pela noite o meu dia Dia sublime, tão sublime E na saudade por alguém que eu ainda não vi Me imagino correndo pra seus braços, ó Pai Eu só quero a calmaria de um lugar Que sopra o vento da paz Guiando as águas tranquilas Sou estrangeiro E vou seguindo para o eterno lar Enquanto eu espero Momento em que vou te encontrar Quando não sei Um dia eu sei Estarei no meu lugar No meu lugar Tão sublime Jerusalém 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 Encontrei Encontrei a calmaria De um lugar Que sopra o vento da paz Vem junto às águas tranquilas Sou estrangeiro Sou estrangeiro Mas compreendo que o eterno lar Começa no momento em que vivo para te encontrar Hoje encontrei em ti Encontrei Encontrei o meu lugar O meu lugar Encontrei o meu lugar O meu lugar Encontrei o meu lugar Tão sublime O meu lugar Legenda Adriana Zanotto